Fala galera, bom dia! Acordei aqui em Roma e fui até o mercadinho aqui na frente Pra dar uma olhada nas coisas Como eu tinha dito no episódio anterior Aqui eles tem uma tradição de ter queijo, frios, todas essas coisas muito gostosas, muito frescas E eu fui no mercado e comecei a conversar Deu vários queijos pra provar, mortadela Eu acho que uma das experiências que eu recomendo pra vocês é entrarem nesses lugares que tem pão, frios aqui E pedirem, tipo, eu quero esse pão com aquele queijo, com aquela mortadela ou com aquele salame É uma das melhores experiências que vocês podem ter aqui em Roma E acabei, claro, comprando Peguei esse pão, que é tipo um pão italiano com tomate Esse queijo Então a gente vai montar nosso cafezinho da manhã A lei vai abrir a mortadela aqui pra gente Unboxing da mortadela Ó, dá uma olhada, né Vem com a gente e bora conhecer Roma Ó, tá rolando um garota de Ipanema aqui Na sanfona A gente tá no Barker Amor Vem com isso Agora É Vem com há Então asد Fernanda O Full O A gente Patreia Dia Ex production Acabamos de sair aqui da Piazza Navona e a gente vai tentar fazer umas três ou quatro atrações dessa parte do centro. Eu acho que é um dos melhores roteiros para vocês fazerem aqui em um dia. Agora vamos para o Pantheon. Pantheon, galera, e olha só o que está fazendo. E olha que legal, essa água você não pode beber, mas essa daqui de baixo é tranquilo. Já vamos reabastecer aqui uma água fresquinha, porque o calor está de matar. Vai ser na praia da Barra. Essa água está perfeita, mano, que bela. E agora a gente está entrando no Pantheon. Olha que lindo. Purchase your tracks today. Mr. X Já sabem qual é a próxima atração que a gente vai ver aqui, né? E o legal, galera, é que é tudo muito bem sinalizado. O aplicativo Maps.me, que a gente gosta de usar quando a gente não tem internet, que é o caso de hoje. A gente baixou e está salvando a nossa vida. Você baixa o país, a cidade que você quer visitar e você consegue acessá-lo no modo offline. Olha, galera, que legal, o tanto de lojinha que tem, só vendendo tipos de macarrão, massas, de todos os tipos. E vocês não tem noção de como é gostoso. É diferente o sabor desses macarrões artesanais deles. Percebe que chegam numa atração quando tem muita gente. Aqui é a Fontana de Treve. Muita gente mesmo, galera. Galera, costuma jogar uma moeda de costas que dizem que dá sorte. Como a gente é meio pão dura, não sei se a gente vai jogar. Não! Como vocês veem, é bem tranquilo, é bem vazio aqui. Quase ninguém. Não, brincadeiras à parte, é muito lindo. Vale a pena dar uma passadinha aqui, jogar uma moeda e fazer uma foto. Já jogou a moeda? Eu não, porque o Lula é tão pão duro e ele não deixou eu jogar uma moeda. Fontana de Treve pra vocês. Vamos para a próxima atração? A gente vai agora para a Piazza di Veneza. Piazza di Veneza agora. Vamos para a quarta atração. Já foram três. Vem com a gente. Roteiro de um dia aqui em Roma. Bora! Que que é? O Lula vai se espirrar. Ele ficou com o cabal piturado assim. Que nojo! Usem calçados confortáveis, leve uma mochila com água, snack, para ir comendo ao longo do dia, confortável, não, esqueci, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa é a Praça Veneza, galera, aqui em Roma. Olha essa parte da antiga Roma, galera. As ruínas, saber que tudo começou aqui, né, a civilização aqui, a cidade. Olha o homem invisível, galera. Tirou foto, eles vão cobrar. Então, fiquem espertos, se for tirar foto do lado do cara, saibam que ele vai te cobrar dinheiro. Nada de graça, nem gestão na terra. Galera, e essas ruínas que a gente veio filmando aqui, era o Fórum Imperial, dá uma olhada como era, datado de 1584. Olha, galera, o Fórum de la Passe, dos anos 70 a 75 d.C. da uma olhada como era, e as ruínas que restaram. Galera, é muito emocionante, por quê? Porque isso aqui tem quase 2 mil anos de existência. E aí, galera, estamos chegando no Coliseu. Tá rolando um oasis aqui na rua. Galera, como a gente comprou o ingresso antecipado pela internet, era essa fila aqui, a gente entra no horário certinho, agora são 5 horas da tarde. Olha, a gente pegamos um áudio guide aqui no Coliseu. Primeira vez que a gente tá usando o áudio guide, né. A gente pagou uns 5,50 euros e a gente vai dividir nós dois. Só essa subidinha aqui, ó. Os gladiadores já ficavam com as pernas fortes. A gente veio num horário que, na minha opinião, é bom, galera. A gente escolheu as 5 horas da tarde porque não está tanto o sol, não tem tanta gente quanto no horário do almoço. Ouvindo o áudio guide, bem legal. Vale a pena ouvir se vocês se interessam principalmente pela parte da estrutura, de como foi construído. Chegaram a ser contabilizados mais de 10 mil homens mortos aqui. Então é bem triste, assim. E era um espetáculo que era pra todo o povo. Os ricos ficavam lá embaixo, pertinho, assistindo a luta de perto, as balutas. Os pobres ficavam mais em cima. Basicamente, isso aqui era um espetáculo da época, né. Como se fosse um UFC da época, uma coisa assim. Só que as pessoas lutavam até a morte. E as pessoas que lutavam, pelo menos o áudio guide, conta que poderiam ser pessoas voluntárias, tipo, eu quero ser um lutador, ou escravos com a promessa de liberdade. Se eles vencessem 8 lutas, 6 lutas, não sei, um X número de lutas, se tornariam pessoas livres, ganhariam a liberdade. E tinham dois tipos de luta. Homens contra homens. Homens contra animais. Então, eles viajavam, encontravam animais exóticos, como leões, panteras e hipopótamos. Traziam aqui pra Roma, colocavam na arena pra lutar. Os animais, pessoas caçadas, né. Então eram pessoas caçando os animais. Então, chegava a ter 70 mil pessoas nessa arena. Então é isso, é só um pouquinho de história aí, pra não falar que o canal Errei nunca tem história, nunca tem informação. Estamos aqui trazendo história e informação pra vocês. Outra coisa legal de falar também, galera, começou a ter muita pressão dos governantes cristãos, né, da igreja católica, que não queria mais que tivesse tipo de luta, essa barbárie. Eles pararam de fazer as lutas com humanos e mantiveram apenas as caçadas. Porém, a última caçada foi no ano de 500 e pouco. O coliseu parou de ser usado e o que que eles fizeram? Começaram a pegar, destruir tudo, pegar o material que era construído, principalmente a parte mais nobre, e levar pra construir outras coisas, como igreja. No ano de 1700, o rei da época resolveu reviver a memória das pessoas que morreram aqui, dos lutadores e tal, revitalizar esse lugar. E o legal é que no último horário era 5 e meia, então ninguém mais entrou, só saiu. Olha aqui, não tem mais ninguém lá em cima. Só tem a gente, o coliseu é só nosso. Então fiquem atentos, hein, gente. Optem sempre pela Golden Hour, igual a gente sempre faz, que vale muito a pena. E aqui fecha às 7, então assim, mesmo chegando às 5, ainda tem duas horas pra aproveitar tudo. Gente, olha que engraçado. Chegou um vendedor ambulante me oferecendo esses lentes por 5 euros. Aí eu falei, não, não, não quero. De 5 caiu pra 3, no final fechou uma 2, agora o Luan tá aqui, ó, tentando vender os lentes. 5 euros. E na minha mão é mais tia. Agora estamos indo jantar aqui em Roma. A gente saiu agora um pouco do nosso bairro, que é um bairro mais antigo. Tamo indo pra uma área mais jovem da cidade, uma área mais nova, e a área boêmia também. A galera fica aqui na ponte. É o rolezinho. É o rolezinho. Em vez do posto de gasolina, que às vezes em São Paulo o pessoal fica tomando uma breja, o pessoal compra os negócios e fica aqui na ponte, é o ponto de encontro, ó, do Tinder. A gente tá com tanta fome que a gente esqueceu de fumar o carro, ó. A fome tá muita aqui. Aí a gente veio num lugar super legalzinho aqui. E ela tem até um varal. Lá dentro, pendurado. Chegou o meu carbonara aqui na panela e o da Lê. Unboxing da comida, parte 2. Olha a cara de felicidade de quem tá morrendo de fome. Eita, que bonito. Cheio dos mariscos. Som do round do Luan, hein? É lógico, aquele macarrãozinho não deu pra encher. Olha o que a gente encontrou aqui, galera. Um bar brasileiro no meio de Roma. Olha, galera, vamos passar pelo fervo aqui, pelo meio do rolezinho. E assim acaba a nossa noite. E assim, a nossa noite. E assim se encerra o quê? O nosso episódio de hoje é aqui em Roma, na Itália. Espero que vocês tenham curtido. E amanhã tem mais. Amanhã tem o nosso segundo dia de passeios aqui. Vá chicano. Não percam semana que vem. Já se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E até semana que vem. E você? Já dançou hoje? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau